Nildo recebe, desloca o goleiro Marcelo e faz. Esporte 1 a 0. Segundo tempo. Passe de Igor para Luiz Carlos, que chuta forte e empata para o Santa Cruz. 1 a 1. Cris toca para Leonardo. Ele dribla o zagueiro Eleomar e marca o gol da vitória. Esporte 2, Santa Cruz 1. Eu acho que tardou, mas não falhou. É o 32º título estadual do esporte e o primeiro tetracampeonato da história do clube pernambucano. É o 32º título estadual do esporte e empata para o gol da vitória.